Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Rodoviária Federal realiza a fiscalização com o intuito de diminuir os acidentes no trecho da segunda delegacia com sede em Eldorado do Sul. Como parte da ação, a utilização do radar de velocidade tem sido diária na BR-116, principalmente nos quilômetros que abrangem os municípios de Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Camacuã, Cristal e São Lourenço do Sul. O valor da multa para aquele que exceder o limite em 20% é de R$ 85,13, além de quatro pontos na carteira de habilitação. Para quem exceder entre 20% e 50%, a multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira. Já para quem passar de 50% do limite de velocidade, a multa é de R$ 574,62 e sete pontos na habilitação. Nesse último caso, ainda é feita a apreensão da CNH e suspenso o direito de dirigir. As imagens dos motoristas flagrados com excesso de velocidade pelo radar fotográfico passam por análise e, a partir daí, as notificações de autuação são lavradas e enviadas para o endereço do registro do veículo. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.